Amigos do ICJ, estamos aqui com a rala do Bauru Fischer, Fischer Mendes, pra ler e falar com você. O que você comentasse no jogo contra o Minas? Você comentou que essa partida é essencial pro time chegar com moral nos playoffs. E foi o que acabou acontecendo. O Bauru chega como um dos candidatos ao título pela partida que fez contra o Brasília. O que você comentasse na partida? Foi demais, né? Acho que jogamos como equipe, todo mundo entrou e fez o que tinha que fazer. E muito importante pra nossa classificação, que a gente buscava muito essa sexta colocação. Vai nos ajudar bastante pros cruzamentos futuros, né? Muito feliz, muito feliz pela atuação de todos. Da garotada que entrou e segurou a peteca e jogaram muita. E parabéns pra todo mundo mesmo. Fischer, há dois anos atrás o Bauru tomou 40 pontos do Brasília num playoffs. O jogo de hoje mostra a evolução do projeto do Itaubom Bauru Basquete? Ah, eu acho que a gente vem mostrando isso desde o começo, né? Acho que o primeiro ano a gente tem dificuldade de ganhar fora de casa. Aí no trono a gente conseguiu conquistar isso, ser mais estável fora de casa. E a gente cada ano tem melhorado em um aspecto, né? Então, eu acho que é o bacana de Bauru, o diferencial, essa continuidade da própria equipe, né? E isso faz com que a gente vá corrigindo alguns erros. Acho que esse é o nosso ponto positivo aí. Valeu, Guerreiro. Valeu. Obrigado. 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 Obrigado.